Tu se me queres Tu se me queres Não me faças chorar Eu nunca fui Nem sou uma qualquer Sou aquela que te ama E que te adora E que vive o teu amor A toda hora Não, não Não digas nada amor Volta para mim Não, não Não penses nada amor Diz-me que sim Sou mulher apaixonada Sou mulher enamorada Pelo homem que na vida sempre quis Sou mulher apaixonada Sou mulher enfeitiçada Ele é o homem que na vida sempre quis Tu se me queres Não mais irás deixar Que haja outro alguém Respirando o teu ar Este amor, louco amor É o meu amor Dava tudo para nós dois só sermos Não, não, não Não, não Não digas nada amor Volta para mim Não, não Não penses nada amor Diz-me que sim Sou mulher apaixonada Sou mulher enamorada Ele é o homem que na vida sempre quis Sou mulher apaixonada Sou mulher enfeitiçada Ele é o homem que na vida sempre quis Sou mulher apaixonada Sou mulher enamorada Sou mulher enamorada Ele é o homem que na vida sempre quis Sou mulher apaixonada Sou mulher enfeitiçada Ele é o homem que na vida sempre quis Sou mulher apaixonada Não, não, não Não digas nada amor Volta para mim Não, não Não penses nada amor Diz-me que sim Sou mulher apaixonada Sou mulher enamorada Ele é o homem que na vida sempre quis Sou mulher apaixonada Sou mulher enfeitiçada Sou mulher enfeitiçada Ele é o homem que na vida sempre quis Não, não Não digas nada amor Volta para mim Não, não Não penses nada amor Diz-me que sim Sou mulher apaixonada Sou mulher enamorada Pelo homem que na vida sempre quis Pelo homem que na vida sempre quis